Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, conversando aqui, debatendo sobre diversos temas que são de extrema importância, de extrema relevância para a luta dos trabalhadores. E, obviamente, o tema central, acho que o fundamental que a gente precisa discutir é a questão do marxismo, a questão da teoria marxista. E para falar desse tema, convidei aqui o professor Everaldo Andrade, ele que é professor da História e da USP, para trocar uma palavrinha com a gente. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, tudo bem, professor? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, obrigado, Guilherme, pelo convite para participar da atividade. Eu, como você disse, sou professor aqui no Departamento de História da USP. A gente está em greve nesse momento, né? Está na segunda semana de greve dos estudantes na USP, lutando por melhoria nas condições, contratação de professores e tudo mais. E o meu trabalho lá, principalmente como professor de História Econômica e História Contemporânea, e participo também das mobilizações, dos movimentos, sou sempre antenado com o que está acontecendo e tentando fazer com que o debate teórico ele também expresse as lutas dos trabalhadores, do povo brasileiro, e essas lutas também se expressam na construção de um conhecimento, de uma teoria que ajude a classe trabalhadora a lutar pelos seus direitos. Então, eu acho que é um tema muito importante, atual, e que precisa ser continuamente debatido por todos nós. Maravilha! Só para a gente começar com as perguntas, fazer uma propaganda aqui, né? Nós, do Mesa de Debate, estamos acompanhando essa luta aí da USP. Então, quem quiser ver aí os vídeos, está lá no nosso canal. Bom, então, Everaldo, começando aqui com as perguntas, né? Vivemos num momento de crise, né? Crise econômica, crise política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Qual que é a importância de rescatar, de fato, o pensamento marxista nesse momento que nós estamos vivendo e como? A pergunta mais importante. Como fazer isso, né? Bom, a gente precisa resgatar um pouco a construção da própria teoria marxista, né? Porque o Marx viveu no século XIX, há mais de 100 anos, mais de 150 anos, e no momento em que a industrialização estava ganhando corpo em outros países, mas ainda era muito concentrada na Inglaterra. E, na época do Marx, existiam muitos movimentos já, né? Operários, trabalhadores, organizações que se diziam socialistas, correntes, grupos políticos, né? E havia um debate teórico sempre e posições e propostas diferentes, as diferentes correntes em relação a como combater o capitalismo, como superar o capitalismo e como arrancar direitos para os trabalhadores. E a teoria que o Marx foi elaborando, ele, o Endos e todo o movimento operário em torno deles, é fruto dessas lutas. É fruto de uma reflexão teórica séria, constante, permanente, mas também é fruto dos desafios que a classe trabalhadora tinha na época e que precisavam de uma perspectiva não só de curto prazo, mas de longo prazo também para as suas lutas. E uma das questões que o Marx já discutia na época, já percebia na época, é que o capitalismo, ele começava a unificar o mundo através de um mercado mundial, que é um mercado articulado em todo o mundo, e o capitalismo passava a criar um tipo de crise, crises econômicas e políticas de novo caráter, de novo sentido. Porque as crises econômicas sempre existiram na história. As crises econômicas e crises políticas. Isso é uma constante na história. Então você tem, por exemplo, um terremoto em uma região, uma seca, isso provocava crises econômicas nas civilizações. E às vezes governos caíam por conta disso. Mas era uma situação em que o mundo estava ainda preso à natureza. Os econômicos da natureza influenciavam diretamente os trabalhadores. O capitalismo passou a ter um tipo de crise nova, uma crise do seu próprio funcionamento. E o Marx já tinha percebido isso. A crise de 1857, depois de uma crise no final do século XIX, a primeira grande crise pura do capitalismo, depois da famosa crise de 1929. E depois a crise de 1973, depois a crise de 2008, que nós estamos fazendo as consequências agora. Mas essas crises do capitalismo têm a ver com o funcionamento do capitalismo enquanto modo de produção. que provoca crises de superprodução, quer dizer, produtos de demais. E, ao mesmo tempo, há uma diminuição da capacidade de compra dos trabalhadores, que provocava dificuldade de venda dos produtos. Isso provoca crises econômicas. Estou tentando simplificar aqui, mas isso é uma constante do capitalismo no século XX. E, depois, agora mais recentemente, crises provocadas pela especulação financeira, indústria de armamento e tudo mais. Então, as crises são parte do sistema capitalista. E foram enfrentadas, do ponto de vista teórico do Marx, pensando nessas crises como crises, às vezes, passageiras, conjunturais. Muitas vezes os empresários produzem mais do que acham que vão vender, e isso provoca uma crise. Mas também crises mais profundas, crises que se transformam em crises políticas, que colocam em questão o próprio capitalismo enquanto sistema. Então, a crise que a gente está vivendo no Brasil e internacional, eu penso que é produto diretamente, e é parte da crise de 2007 e 2008, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Essas crises não terminam no dia seguinte. São crises profundas que podem levar o colapso do capitalismo a uma situação em que ele crie uma forma de sobrevivência utilizando a repressão, a guerra e outras formas de luta. como sair da crise? Esse sempre foi o desafio. Do ponto de vista mais momentâneo, a crise, às vezes, pode ser superada com um recuo da burguesia, dos governos, em relação à sua disposição de ataque. Mas o principal instrumento para combater as crises do capitalismo, a possibilidade de combater as crises do capitalismo, está na capacidade da classe trabalhadora, daqueles que produzem o valor, produzem a riqueza, de construir alternativas, não só momentâneas, mas permanentes de superação do capitalismo. Isso exige. Debate, exige organização, exige iniciativa política que vai além dos marxistas. Tem que envolver o conjunto dos oprimidos numa aliança muito mais forte. Isso é um debate de luta política, tática, que tem que estar no horizonte de todo militante que busca combater o capitalismo, seus efeitos e construir alternativas. Maraldo, é o seguinte, você falou aí de crises, existe todo um debate, agora eu queria saber a sua opinião, uma pergunta mais de dúvida, que essa seria uma crise estrutural do capitalismo, que os momentos de crises e crescimento se encerram e que essa crise que se expressa em 2008 seria uma crise estrutural. Você acredita nessa hipótese ou não? Olha, esse debate sobre a crise estrutural é um debate longo e antigo no marxismo. Tem a ver com a ideia de se seria possível um colapso do capitalismo. um belo dia, um belo dia não, é um péssimo dia, mas um dia de grande crise em que o capitalismo entra em uma situação em que ele não possa ter uma alternativa. Na verdade, sempre tem uma alternativa para o capital. Pode ser a barbárie. Ele pode ser utilizada a barbárie de destruição, como já... Eu acho que muitos autores já falam, muitos militantes já colocam em que a gente vive uma situação de quase barbárie. Se a gente pensar do ponto de vista de um bilhão de pessoas que passam fome hoje, das guerras intermitentes há várias décadas, das soluções que são construídas pelo capitalismo para a sua sobrevivência. Que soluções são essas? Ele busca soluções do capitalismo para sobreviver. Ele não vai jogar a toalha. Os capitalistas não vão abrir mão do funcionamento do sistema. Eles mudam. Eles se adaptam. Então, a indústria armamentista, por exemplo, é uma solução. Você fabrica a guerra, constrói guerras. Com a indústria armamentista, você produz, você gera valor, e você destrói e você reconstrói. A indústria da guerra é altamente lucrativa para o capitalismo. Ela permite que a economia funcione, ela gera emprego e ela destrói. A indústria das drogas também, do narcotráfico, também é uma indústria destrutiva. São forças destrutivas que estão sendo implementadas. As drogas também. Ela tem um caráter produtivo no sentido de gerar valor. Só que essa mercadoria, a mercadoria que destrói o ser humano como uma arma, mas gera valor, movimenta recursos, movimenta os bancos, gera emprego, gera um comércio ilícito, mas gera. Então, as drogas e a indústria armamentista são instrumentos de sobrevivência do capitalismo e de desagregação e destruição da humanidade, por exemplo. Há um terceiro fator que é a especulação financeira gigantesca hoje. Quer dizer, a indústria a indústria armamentista, o narcotráfico e a especulação financeira são pilares que sustentam o capitalismo hoje e adiam para uma situação que a gente não sabe quando vai chegar, uma situação de colapso do sistema. Colapso no sentido do colapso da civilização. Da civilização tal como a gente entende hoje, em que há direitos sociais, em que há uma legislação. Então, por exemplo, a situação do Haiti hoje. Quase ninguém fala, mas é uma situação de barbárie. As gangues armadas estão tomando a capital e substituindo um governo ilegítimo, mas é um governo de um Estado, nação, por um governo de gangues armadas, de bandidos. É uma situação em algumas regiões do Brasil também, em outras regiões do mundo. É uma situação que o capitalismo empurra em muitas regiões a uma situação como essa. E a alternativa existe também, quando eu falei do exemplo do Haiti, porque na barbárie das gangues armadas, os movimentos populares, os sindicatos, buscam se autodefender, se organizar, e a partir do seu espaço de trabalho defender os seus direitos, defender a possibilidade de reconstruir a partir de baixo um país organizado, um país que defende os direitos da população. Então, a crise estrutural tem solução, mas essa solução não vai partir dos Estados, dos poderosos, da burguesia, vai partir das camadas oprimidas e da classe operária principalmente. É só ela que historicamente teve condições de construir um projeto alternativo aos projetos de destruição que o capitalismo implementa. Certo, Everaldo. Outro tema que eu acho que é preciso discutir, principalmente dentro dos setores da esquerda, é a questão da independência de classe. Dentro da literatura marxista, o que significa a independência de classe? Que é um termo bastante profundo que muitos setores usam. bom, o tema da independência de classe foi uma das primeiras iniciativas que o Marx e o Engels tomaram lá no meado do século XIX, há quase 200 anos atrás. Porque a discussão que existia no princípio do movimento operário, quando estava se constituindo a classe operária na Inglaterra, na França, na futura Alemanha e tudo mais, era se os trabalhadores deveriam se aliar com a burguesia para combater o seu inimigo comum na época, que era a aristocracia, os senhores feudais. Havia uma luta contra os aristocratas, contra o rei, contra os nobres. Então, a Revolução Francesa, que ocorreu há mais de 200 anos atrás, foi uma luta do povo contra o rei e os nobres. O que era esse povo? Eram os trabalhadores em geral, os pobres, liderados pela burguesia, que tinham um projeto alternativo ao projeto da nobreza. A questão é que, com o avanço do capitalismo, com o avanço da inicialização, surgiu uma nova classe, a classe operária, com interesses próprios e divergentes dos interesses da burguesia. Não porque ela quer ser diferente, mas porque, para a sua sobrevivência, a classe trabalhadora, ela precisa buscar recursos, salário, direitos sociais que se contrapõem aos interesses da burguesia, que buscam lucro. Ela busca ampliar o lucro. Quando ela aumenta o salário, ela diminui o lucro dela. Cai o lucro. a uma contradição natural, econômica, na raiz das lutas dos operários contra a burguesia. Isso não foi inventado pelo Karl Marx. Isso está na gênese do próprio capitalismo. A acumulação de capital, o lucro, depende da exploração do trabalho. E os direitos dos trabalhadores por salário, por sobrevivência, exigem que eles tenham um salário compatível com essa sobrevivência, exigem que eles lutem contra o patrão, que o patrão abra a mão do seu lucro. Isso está na gênese do capitalismo. Então, você pedir que essas duas classes tenham interesses comuns no capitalismo é muito difícil, é contraditório. No entanto, em alguns momentos é necessário algum tipo de aliança. pontual, por exemplo, na história, hoje não, mas na história, por exemplo, a luta pela democracia. A luta contra a ditadura e contra essa nobreza no século XIX exigiu aliança da classe trabalhadora com outros setores para defender a democracia, por exemplo. Essa era uma questão importante no século XIX. A questão é que a classe operária, para ela conseguir superar o capitalismo, ela precisou ao longo do século XIX e no século XX construir um projeto próprio, um projeto autônomo e independente para construir o socialismo. Isso se expressou, eu falei do Marx no início, no projeto e na construção do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista de 1848 é um documento fundamental para se entender a ideia de independência de classe. Se a classe operária não possui um projeto próprio, um partido próprio, um programa próprio para a humanidade, para o socialismo, ela vai ser sempre utilizada como massa de manobra pela burguesia e pelos poderosos. Então, a proposta que o Marx e o Engels colocava já em 1848 era que era necessário que a classe trabalhadora se organizasse em sindicatos próprios para defender seus interesses e em partidos próprios para defender a luta política no Estado, contra o Estado. a luta política no terreno eleitoral, no terreno político em geral. Então, a expressão independência de classe tem a ver com isso. A classe operária tem a capacidade de construir seu próprio projeto independente da burguesia e ela, mesmo sendo minoria em uma sociedade mais ampla, liderar a nação e permitir abrir caminho para o socialismo. Porque a burguesia é uma classe concorrente também. Ela não só dirige economicamente a sociedade, mas ela tem projeto também. Ela concorre, ela disputa. Então, se a classe operária não tiver seu projeto, não tiver seus partidos, não tiver seus programas, seus sindicatos, ela é subordinada aos projetos da burguesia. Isso é uma constante na luta política já no século XIX. No século XX, isso ganha novos desdobramentos. Isso vai se complicando. Tem novas situações históricas que levaram a um conflito dentro das correntes socialistas, inclusive, entre reformistas e revolucionários disputando até onde seria possível ou se seria necessário ou não alianças de classe para disputar o poder em determinados países. em determinadas situações. Tem uma situação bem complexa que exige também um estudo caso a caso. As situações em que a classe operária conseguiu liderar revoluções socialistas e empurrar maiorias que não eram operárias a lutarem com ela contra a burguesia. As grandes revoluções vitoriosas do século XX foram assim, na Rússia, na China, em Cuba. Foram revoluções em que a classe operária era minoritária socialmente, mas ela tinha um projeto nacional que liderava a maioria e conseguiu derrotar a burguesia isolando a burguesia. E, por último, eu queria dizer o seguinte, a burguesia é uma pequena minoria, mas ela tem poder econômico e ela controla o Estado. E ela consegue, através da ideologia, convencer os trabalhadores a defender os seus direitos como burguesia contra os trabalhadores. se não tiver partido operário, a maioria de trabalhadores fica com a burguesia. Não porque ela é burguesa, mas porque ela é enganada pela burguesia. Então, a luta política é uma luta ideológica também para conquistar a maioria. E isso não é fácil. Por isso, é tão difícil a luta socialista. Em cima disso, dessa última parte que você falou, é correto usar o termo do Trotsky no programa de transição que ele fala da crise de direção? Hoje, o mundo vive com uma crise de direção? A classe trabalhadora? A classe Esse tema, essa questão da crise de direção, é um tema bem polêmico em algumas correntes. Mas faz parte da tradição trotskista da Quarta Nacional. De onde vem isso? Vem de um debate que ocorreu já durante a Revolução Russa e na Revolução Alemã de 1919. E tem a ver com um debate sobre a Frente Única também. Para tentar resumir um pouco essa discussão. Na Alemanha, o movimento operário era muito forte, tinha grandes partidos, mas o grande partido da classe operária alemã era o Partido Socialista, que existe até hoje, inclusive. O problema é que esse Partido Socialista, ele aderiu, a maioria dos deputados aderiram ao apoio à Primeira Guerra Mundial, ao governo alemão. E a minoria, uma pequena minoria, liderada pela Casa Luxemburgo, pelo Carl Liebnis, acabou dando origem ao Partido Comunista em 1918, 1919. Com a fundação da Terceira Internacional, houve um debate dentro da Terceira Internacional, nos primeiros quatro congressos, de como os comunistas poderiam combater como minoria no movimento operário e ganhar a maioria dos operários para o seu lado. Porque a maioria dos operários não eram comunistas, eram socialistas. Votavam nos partidos socialistas. por tradição, por conta das lideranças socialistas, sindicais e tudo mais, que eram lideranças que historicamente haviam defendido os trabalhadores. Haviam traído, mas o peso da tradição, da autoridade desse dirigente operário fazia com que os trabalhadores votassem nesses socialistas. E uma tática que foi formulada já lá naquela época pelo Paul Levy, que era um dirigente do Partido Comunista Alemão e depois pela Internacional, pelo Lênin, pelo Trotsky, era de que seria necessário que os comunistas desenvolvessem uma orientação de frente única, chamar o conjunto da classe a lutar pelos direitos e cobrar dos dirigentes reconhecidos pela classe trabalhadora que aderissem a essa unidade para lutar pelos interesses. Então, por exemplo, lutar por um aumento de salário de 50%, uma pauta de reivindicação, estou inventando aqui, uma pauta de reivindicação comum. Os comunistas levantavam essa pauta mesmo sabendo que eles eram minoria, não como um grupo isolado, mas dirigido a conjunto dos trabalhadores, inclusive aqueles da base do Partido Socialista, chamando a ampla unidade para lutar juntos pelos direitos e cobrando os dirigentes reconhecidos da classe trabalhadora, majoritários, que lutassem juntos, quer dizer, construir ampla unidade, juntar socialistas e comunistas e tudo mais. Era uma tática que visava desgastar os dirigentes socialistas e ganhar os operários para o lado dos comunistas. Mas, vejam bem, era um sentido não de denunciar os socialistas, mas de chamar a unidade e desmascarar eles na prática, na luta concreta. Essa era a tática da Frente Única. Ela foi desenvolvida na década de 20 para ajudar os comunistas a ganharem espaço e ganharem terreno e não serem isolados pelos socialistas. Era uma tática da minoria, mas que, ao mesmo tempo, precisava preservar a unidade da classe trabalhadora e não dividi-la em grupos que poderiam facilitar o trabalho da burguesia. Bom, essa experiência foi complicada porque, na Alemanha, a crise econômica após a Primeira Guerra Mundial levou a uma crise econômica e social brutal, brutal, desemprego em massa, fome, miséria, que acabou permitindo a ascensão do nazismo. E, novamente, no começo da década de 30, o Trotsky recuperou essa política e chamou uma política de Frente Única para combater o nazismo, falando que os comunistas e socialistas deveriam se unir num combate prático contra o nazismo, que era a grande ameaça. A tática da Frente Única. E as direções, tanto socialistas quanto comunistas, se negaram a se unir num combate prático de defesa da classe trabalhadora, defesa dos seus direitos e permitiram que os nazistas, sendo minoria, tomassem o poder. O balanço que o Trotsky faz dessa tática é de que é um problema das direções. O movimento operário tinha capacidade de luta, tinha força política, tinha organização, tinha militância, mas havia uma crise da direção. Os dirigentes se recusavam a concluir a unidade. Então, os socialistas haviam falido nesse combate e os stalinistas que dirigiam a terceira internacional também haviam falido. Quer dizer, o movimento operário estava acéfalo, estava sem uma direção que pudesse fazer com que a força dele se projetasse na luta contra o capitalismo e salvasse a humanidade da guerra. Na verdade, era isso. eu estou colocando isso porque esse termo entra no programa da Quarta Nacional em 1938 por conta desse balanço histórico de 20 anos quase. Havia uma crise das direções e essa crise das direções é que estava permitindo que começasse a Segunda Guerra Mundial que foi uma mortandária que a gente não tem ideia hoje. 70 milhões de pessoas morreram. dezenas de milhões de pessoas morreram e cidades inteiras foram arrasadas por essa guerra. Então, era isso que estava se discutindo. Havia uma crise de direção revolucionária que impedia que o capitalismo apodrecido, quer dizer, as condições objetivas, concretas para derrotar o capitalismo e para surgir o socialismo estavam dadas. Essa era a avaliação. havia condições materiais, objetivas, concretas para viabilizar o socialismo. Havia uma classe operária organizada em vários países, uma situação revolucionária e por que não acontecia a revolução? O problema não era do movimento operário, o problema não era da falta de maturidade objetiva econômica da sociedade, o problema era dos dirigentes, o problema estava no movimento operário, havia uma crise de direção. e essa direção precisava ser construída. Daí o projeto da Quarta Nacional. Construir uma direção, agrupar os setores sobreviventes dos massacres que o Stalin e outros governos haviam promovido para que ela pudesse, no momento histórico seguinte, lançar as bases para reconstruir o movimento operário de caráter revolucionário e continuar lutando pelo socialismo. Então, essa crise de direção era o projeto original, era o projeto não, era o objetivo da Quarta Nacional era superar esse desafio, construir uma direção revolucionária que permitisse relançar o movimento operário, recuperar e não deixar desaparecer a experiência histórica da Revolução Russa e da experiência da Terceira Internacional para o momento histórico seguinte, que seria após a Segunda Guerra, que eles não sabiam quanto tempo ia demorar. Maravilha, vamos aqui para a última pergunta, Everaldo, falar aqui de Brasil, quais são as tarefas dos socialistas, dos comunistas, dos marxistas no Brasil, principalmente aqui, hoje, que estamos vivendo aí um governo de frente ampla, de uma ampla aliança nacional, o que você acredita, qual deve ser a tarefa dos marxistas nesse cenário que o Brasil passa? Bom, o cenário político brasileiro não é tranquilo, né? A última eleição foi difícil, dificílimo, porque houve uma vitória eleitoral, uma pequena vitória, na verdade, do ponto de vista numérico, contra uma estrutura que estava se construindo, se consolidando, perigosíssima para o Brasil e para a classe trabalhadora brasileira. há um amplo projeto de destruição de direitos, de privatizações, de entrega do patrimônio nacional, do sucateamento da legislação de proteção do trabalho que já estava se desenvolvendo. Então, desde o golpe que derrubou a Dilma, que também aplicava um programa muito complicado de azulce econômico, que desgastou o governo dela, houve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, a privatização do Eletrobras depois, uma ofensiva violentíssima contra a nação e contra os direitos. E essa ofensiva só não foi mais longe porque, apesar de todos os percalços do PT e de outras organizações, sindicatos, tudo mais, a CUT e outros, limitações e tudo mais, a classe trabalhadora havia organizado minimamente algumas estruturas de defesa que sobreviveram. Vamos falar da Lava Jato também, que é uma ofensiva contra, burlando até a legislação e o processo legal que foi construído, que procurou dizimar os dirigentes reconhecidos da população brasileira que são usados historicamente nos últimos 20, 30 anos como instrumento de luta. Porque, muitas vezes, eu penso assim, a gente não pode ter uma posição só doutrinária em relação à resistência do trabalhador, ele usa os instrumentos à disposição para lutar pelos seus direitos. Então, o voto no PT e no Lula não significa um voto de classe, muitas vezes, mas é um voto de resistência. A pessoa, às vezes, vota no PT e no Lula, não porque acredita no PT e no Lula, mas porque expressa ali uma resistência em defesa dos direitos. Vê no passado desses dirigentes uma história, uma ideia geral de que eles vão defender os trabalhadores. Nem sempre defendem, certo? Não estou aqui... Acho que a gente tem que analisar caso a caso, mas o sentido do voto agora para a eleição do Lula contra o Bolsonaro é um sentido muito claro. Não é só de defender a democracia, claro que tem isso também, que é uma ameaça à democracia, mas defender direitos concretos. O aumento mínimo do salário parece pouco, às vezes, 10, 20, 30 reais. Tem um significado enorme para a classe trabalhadora, a sinalização, que você está mudando o sinal, você não está mais regredindo, você estava começando. Então, a vitória contra o Bolsonaro, a vitória eleitoral limitada, mas é uma vitória importantíssima, porque ali havia um projeto e há um projeto que busca destruir o pouco que foi conquistado de direitos econômicos e direitos democráticos no Brasil, que é muito pouco, gente. A Constituição de 88, fala-se muito dela, como a Constituição Cidadã, bom, vamos tirar isso da frente, gente, a Constituição Cidadã é coisa nenhuma. Primeiro que a Constituição de 88 foi um pacto que preservou várias estruturas da ditadura militar, várias. Teve uma anistia, por exemplo, os torturadores, assassinos da ditadura, não aconteceu nada com eles. Anistiou os militares, preservou uma série de estruturas que continuaram a existir na pós-88. Não foi um processo constituinte legítimo. Os deputados eram deputados e eram constituintes ao mesmo tempo. Uma Assembleia Constituinte livre e soberana refunda o país. Ela aparentemente é um processo burocrático, mas é um processo que tem características no país como o Brasil, revolucionárias até. Eu diria revolucionárias na América Latina. Você fala em Assembleia Constituinte livre e soberana, nunca esteve no Brasil. É o povo ser convocado e o povo refundar a nação, zerar o país e começar de novo a partir dos seus direitos. Isso nunca aconteceu no Brasil. E essa Constituinte de 88 foi emendada há mais de 100 vezes. Tem um monte de emendas que desvirtuaram. Ela tem um capítulo social com direitos importantes ali, que foi fruto da luta dos trabalhadores nos anos 80. Mobilização e luta. Então, o SUS, o direito à educação pública gratuita, uma série de direitos importantes, trabalhistas que foram colocados ali, foram arrancados depois. e esse é um dos temas centrais para se pensar por que que hoje o Lula, apesar de ter sido eleito com dificuldade, ter feito um governo de ampla coalizão com setores, inclusive, que são inimigos dos trabalhadores que estão no governo dele, ele não consegue ter o mínimo de estabilidade institucional no Congresso. porque o Congresso é a expressão também do poder econômico, é a expressão de estruturas políticas que foram feitas por essa Constituição que permite que uma minoria privilegiada eleja deputados e senadores e construa uma maioria artificial. Quem está mandando no Congresso hoje é o agronegócio, gente. O blocão que está mandando e que está agora aprovando que vai tomar terras indígenas e tudo mais, que é o marco temporal da Constituição de 88 para tomar as terras indígenas. esse pessoal que está dirigindo o país. Eles querem dirigir por cima, inclusive, do mandato eleito pelo Lula. Esse é um grande problema. Quer dizer, o cara conseguiu a maioria nacional na eleição, só que não consegue governar porque tem um bloco no Congresso que impede que consiga projetos e obriga o governo a dar ministérios para esse bloco. Eles estão confiscando, é um golpe institucional que está sendo urdido a cada dia. Então, com todas as limitações, a única saída histórica que ocorreu em vários momentos foi a capacidade da classe trabalhadora de se auto-organizar para defender seus interesses. Se não tiver pressão popular, aliás, o próprio Lula fala isso, se não tiver pressão popular de massas na rua, o blocão do Congresso vai se impor, vai emparedar o Lula e vai impedir qualquer tipo de avanço ou qualquer defesa de direitos. Então, tem um problema mais imediato que eu acho que é a necessidade de construir uma mobilização unitária em defesa dos interesses nacionais, por exemplo, recuperação da Eletrobras, revogação da reforma trabalhista, revogação da última reforma da Previdência, reconstrução da reforma da Previdência, revogação do ensino médio, essas reformas que foram feitas são muito limitadas, reformas agrárias, reformas populares. Essa pauta tem que estar unificada em uma mobilização nacional em direção à Brasília. Essa é a maneira de conseguir ir forjando uma ampla unidade da classe trabalhadora que permita se contrapor a esse Congresso e impedir que o governo seja inviabilizado com todas as limitações. Acho que essa é uma questão mais imediata e importante que as organizações que têm bases populares nos trabalhadores precisariam debater a construção de uma pauta de reformas populares e a construção de uma marça à Brasília, de uma reivindicação nacional, de uma perspectiva nacional de mobilização que tem uma base, reforce o voto popular e operário que foi a base da vitória do Lula. Agora, o governo dele é outra coisa, mas a base da vitória dele, quem votou no Lula foi a grande massa dos trabalhadores. Aqui na capital em São Paulo, o Lula ganhou na capital na grande em São Paulo e quanto mais periférico é o bairro, mais vota o PT. Então, tem essa característica de classe, está associada ao PT ainda no Brasil. É um partido ainda que tem uma base, é o maior partido com base popular, com todas as contradições eleitoreiras do PT. Não estou entrando nesse debate, mas é um partido que tem milhões de pessoas que votam. A segunda questão mais profunda e institucional, se não houver a médio prazo uma mudança nas instituições do Brasil, uma Assembleia Constituinte com maioria popular para derrotar os instrumentos que permitem que os militares mantenham o privilégio, que os judiciários mantenham o privilégio, que o agronegócio mande no país, essa minoria vai impor a sua pauta de destruição da nação e vai acabar de arrasar os direitos sociais que foram adquiridos. Então, a situação é muito complicada, uma situação que não foi resolvida. A direita e a extrema-direita estão mobilizando, inclusive setores populares por seu lado, estão disputando setores populares e se a classe operária não tiver um projeto independente de mobilização, ela vai ser destruída nos seus direitos por esse projeto autoritário fascista que foi parcialmente derrotado nas eleições, mas que continua atuando e disputando. Amanhã, por exemplo, vai ter a eleição dos conselhos tutelares que ninguém dava bola para isso. As igrejas evangélicas de direitos estão mobilizadas. Até isso eles estão mobilizando. Então, eles estão se enraizando. Então, a disputa pelo poder no Brasil é uma disputa que está no terreno das lutas sociais também. Se não tiver, como você falou na sua pergunta, independência de classe, capacidade de organização independente das classes trabalhadoras, nos seus partidos, nos seus sindicatos, nas suas organizações, o projeto de socialismo vai ficar mais distante. E o projeto e o marxismo vão ficar mais distantes. Então, para finalizar, Guilherme, porque o nosso tempo está acabando, se tem uma atualidade com o marxismo hoje é estudar esses grandes problemas. Estudar e propor soluções práticas, porque o marxismo é teoria e ação, ação e teoria. Sem essa ligação, você se torna um grande acadêmico, marxólogo, ou um grande ativista sem teoria. Você não pode tentar entre essas duas. Quer dizer, você tem um marxista, ele tem teoria e tem prática. Ele é um militante do movimento social, mas não é só um ativista que faz um monte de coisa sem pensar, sem pensar a teoria, e não só um marxólogo teórico, faz mil elaborações teóricas, mas não sabe se mexer numa luta concreta, numa mobilização popular, numa luta sindical. Então, o grande desafio do marxismo hoje, como na época do Marx, é saber, pensar a teoria e propor soluções agora para o Brasil. Que projeto de socialismo a gente tem para o Brasil? O que a gente pode ajudar a organizar na classe trabalhadora? Que perspectivas? e que teoria é necessária para você pensar no Brasil socialista para os próximos anos? Então, é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer pela participação do Everaldo. Gostei demais do papo, da explicação. Acho que foi bastante rica a live. apesar de ser um pouco mais curta. E passo a bola para ele rapidamente fazer suas considerações finais. Como ele próprio falou, o tempo está meio curto para a gente. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Espero que essa discussão seja produtiva, positiva, ajude os companheiros que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir a se entusiasmar e para ler mais o Marx, o marxismo, estudarem os textos e, principalmente, lutarem bastante pelo socialismo no Brasil. Sem luta, o marxismo se torna uma teoria vazia. Então, é nessa luta que a gente vai derrotar a direita, vai derrotar aqueles que querem atacar a classe trabalhadora e vai construir um futuro socialista para o Brasil. Um grande abraço para vocês. mais uma vez, aqui, Aldo, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos. também segue a gente no TikTok, Facebook e Instagram e quem puder colabora aqui com o nosso Pix 385-007-02800-CPF e também no nosso Padrim www.padrim.com.br para podcast Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal. A programação continua. Forte abraço e fui! Tchau!